Muito obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os membros da Comissão e desejar a todos os colegas um bom ano, cumprimentos que obviamente são extensivos ao Sr. Presidente da ANAFRE e ao Sr. Vice-Presidente da ANAFRE e inclusivamente os votos de um feliz 2012. Estive a ouvir com atenção aquilo que o Sr. Presidente da ANAFRE nos trouxe aqui, as conclusões do 13º Congresso e tenho algumas questões a fazer-lhe, a primeira das quais, aliás, não é uma questão, é uma observação. Eu julgo que há aqui, mas enfim, isso faria parte do próprio debate, mas penso que seria incorreta a minha parte antes de fazer as questões não contextualizar. Acho que há aqui um equívoco de base, porque o documento que nos foi agora aqui apresentado e as palavras que o Sr. Presidente aqui proferiu, dizem que há uma rejeição do chamado documento verde para a reforma administrativa, mas ao mesmo tempo uma premissa de admissibilidade da reforma. Disse inclusivamente o Sr. Presidente que quer ser, ou pelo menos se não disseste as palavras deu o significado, julgo, ter sido este, que a ANAFRE quer ser uma peça fundamental nessa mesma reforma. Acontece que, como já foi dito diversas vezes, o documento verde é uma proposta para debate e quando se rejeita a proposta para debate, está-se a rejeitar a própria lógica da discussão democrática. Isto é, está-se a rejeitar o próprio debate. Porque ou se se rejeita este modelo e se apresenta uma alternativa coerente e integral, ou se a rejeição, por sua vez, como parece ser, é global e total, então está-se a rejeitar o próprio debate. Ou seja, está-se a dizer que não há reforma, ao mesmo tempo que se diz que sim há reforma. Portanto, parece-me haver aqui uma incoerência de base e também um equívoco acerca daquilo que é o documento verde, embora, obviamente, não tenha sido a ANAFRE o único ator, digamos assim, político, não partidário, mas político, a, enfim, recair, a cair neste equívoco. Em relação a estas conclusões, eu tenho três dúvidas que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, no ponto 3, não estão numerados, mas pelo número, no ponto 3 das conclusões, refere-se a exigência da ANAFRE, e passa a citar, que a reforma deve obedecer ao princípio democrático da consulta popular e auscultar as populações. Eu queria que o Sr. Presidente, se fosse possível, clarificasse este ponto. Como é que esta consulta popular e esta auscultação deverá ser feita? Através de referendo nacional? Através de referendo local? O referendo local, a lei do referendo local é uma daquelas que terá que ser objeto de uma revisão, já que o referendo local em Portugal existe para encaixelhar. Nós tivemos cerca de 70 e algumas propostas que entraram no Tribunal Constitucional, e esse doutor Tribunal admitiu três, julgo saber, e portanto não me parece que seja um instrumento viável para consultar o que quer que seja. E portanto, para que a reforma fosse objeto de referendo local, teria primeiro que haver reforma, isto é, desde logo, a reforma da lei do referendo local. Para referendo nacional, penso que o localismo, que é a própria essência da existência das freguesias, e impediria que se pudesse apresentar uma proposta global, nacional, quando estou em causa, 4.259 freguesias e 308 conselhos. E portanto, eu não percebo muito bem o que é que se quer dizer com este ponto, com a consulta popular e a auscultação das populações, para além daquilo que já está referido no próprio documento verde, que é a pronúncia e todo o processo ser feito de forma ascendente, e todo o processo passar, portanto, pelas assembleias municipais, onde as freguesias, designadamente os seus presidentes, têm representação por imperativo constitucional. A segunda dúvida diz respeito ao ponto 5, e que fala-se aí, nesse ponto 5, nos protocolos de delegação e contratualização de competências, referindo-se que eles devem ter caráter universal. Estou a citar. A minha pergunta é a seguinte. A ANAFRE assume, então, nas suas conclusões, e como guia de orientação para uma futura reforma, em que a ANAFRE, em princípio, estará de acordo, mas que nós não sabemos qual é, a ANAFRE assume que todas as freguesias devem ter uma lógica, digamos assim, igualitária e homogénea de competências ao nível, não das competências legais, mas das competências contratualizadas e objeto de protocolo. Ou seja, a ANAFRE é contra, estou a perguntar, a distinção competencial entre freguesias situadas no meio da Serra da Estrela ou numa zona urbana de Lisboa. Competências entre freguesias numa zona industrial, numa zona turística, etc, etc, etc. A ANAFRE quer que todas as freguesias de Portugal, como resultado de uma futura reforma, tenham exatamente o mesmo figurino competencial. A minha pergunta é se é sim ou se não é sim. Por último, gostaria também de um outro esclarecimento, no último ponto das conclusões, onde se diz que a ANAFRE garantirá a dignificação do mandato, promovendo a revisão dos cargos face a novas competências a atribuir às freguesias. Eu confesso, Sr. Presidente Armando Vieira e Sr. Vice-Presidente, eu não percebo muito bem o que é que quer a ANAFRE significar com esta expressão, revisão dos cargos e, nesse sentido, solicitava um esclarecimento. Muito obrigado.